Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo, Café e História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, vou do nome do culto G, já mais de 30 anos, professor de História, historiador, pós-graduado em História do Rio de Janeiro e escritor. O tema de hoje é Como mudar a série em Exu. Mas antes de começarmos, gostaria de divulgar o meu e-book, O Livro dos Exus. Este e-book contém assentamentos diversos e, principalmente, Uriquis, Ofós e Ogedez. Ofós e Ogedez são magia na linhagem africana, magia e encantamento na linha de Exu. Eu estou deixando o link no primeiro comentário. Como dar o sé em Exu? Pode parecer banal para algumas pessoas, mas não é. O sé em Exu, ou a limpeza que se faz no assentamento de Exu, é primordial e de suma importância. Por que eu falo isso? Porque eu já vi vários, vários assentamentos de Exu cheirando a podre, sujo, imundo. A entidade não gosta de sujeira, não gosta de imundice. Nós precisamos manter as nossas deidades limpas, para que a sua energia possa se propagar da melhor forma possível. Então, vamos lá. O que é o Ossé? O Ossé é a limpeza que se dá no assentamento de Exu. Pode ser depois de uma sacralização, de três dias depois de uma sacralização, que aí você vai fazer a limpeza e depois temperar o Exu. Esta limpeza é primordial para fazer a energia de Exu fluir da melhor forma possível. Quais são as maneiras de se fazer Ossé? Gente, tem várias maneiras de se dar o Ossé em Exu. Todas as vezes que vocês vão fazer Ossé em Exu, vocês precisam ter ou a buchinha vegetal ou algodão, ou um próprio murim que você pode utilizar para limpar Exu. Vamos dar um exemplo? Se houve uma sacralização para você, depois dos três dias você vai lá e vai dar o Ossé em Exu. Você vai tirar todo aquele excesso do Egea. Depois de você fazer isso, você vai começar o processo de limpeza. Um dos processos de limpeza, eu vou passar agora. Uma das pessoas que eu conheci fazia dessa forma. Se pegava um sabão da costa e com essa buchinha, molhava num banho de erva e começava a limpar Exu. E ele ia limpando Exu até deixar ele sem nada para dar mau cheiro, sem nada para dar bicho, para dar mosca. Então Exu ficava perfeito. Depois dessa limpeza feita com o sabão da costa e a bucha vegetal, a pessoa ia e temperava. Dendê, cachaça e mel. E um pouquinho de sal por cima. Isso é uma das maneiras de se dar o Ossé em Exu. Uma outra maneira de se dar o Ossé em Exu, e é a que eu faço mais, eu particularmente, vou do Não Júlio, faço dessa forma, eu dou o Ossé em Exu diretamente com a cachaça. Eu pego a buchinha ou pego o algodão e tiro todo o excesso da sacralização ou, se é um Ossé de seis meses, de três meses, que o Exu ficou sujo, você vai e utiliza a cachaça, a buchinha ou o algodão. E aí você limpa o Exu todo, deixando ele bem limpinho, bem feliz. E aí você vai e tempera ele com uma bebida, pode ser um uísque, pode ser um gin que esquenta Exu, bota o Dendê nele. Eu costumo untar o Exu todo no Dendê. Depois eu boto o gin na minha boca, burrifo três vezes nele, jogo o mel por cima e um punhadinho de sal. Outra forma de se dar o Ossé em Exu é através do Amassi. O que é o Amassi? O Amassi é o banho de erva. Só que essas ervas são preparadas para o assentamento de Exu. Tem as ervas de Exu e as ervas de prosperidade. Na maioria das vezes as pessoas botam só ervas quentes de Exu. Não façam isso. Exu é prosperidade. Exu é o início. Ele é que faz o movimento de rotação da vida. Então você tem que dar prosperidade para ele. Auxiliar aquela força primordial que Exu tem e trazer prosperidade para a sua vida e para a sua casa. E aí você pode utilizar esse banho das ervas com a buchinha vegetal e o algodão. E você vai limpando o Exu até ele ficar limpinho. Você pode deixar os búzios brilhando, os búzios do assentamento. Se ele for do assentamento solto, deixa também tudo brilhando, o otá dele, as ferramentas, tudo muito bem limpo. Lembrando, as entidades não gostam de imundice, de sujeira. E às vezes é desagradável você abrir o seu quarto de Exu e aquele cheiro de podre vir para cima das pessoas. Posso falar para vocês com propriedade, que eles não gostam disso. E esse banho de Amassi, você vai proceder da mesma forma. Limpando o Exu até que ele fique bem limpo. Depois você tempera ele. Da igual as outras formas que eu falei. Com gin, ou com cachaça, com dendê. E você colocar até o mel por cima dele para atrair fartura, atrair felicidade. O objetivo do mel é trazer felicidade e fartura, adoçando o Exu. Uma coisa muito importante também, e um diferencial, são quando o Exu é ligado ao Oxalá. Como proceder quando o Exu é muito ligado ao Oxalá, muito ligado aos orixás funfum? Ah, não vai poder botar dendê? Não, vai poder botar dendê? Sim, é Exu. Não esqueçam. Mas qual é a diferença? Uma diferença no trato de um Exu ligado ao Oxalá, como o Lalu, ou um bara de Oxalá, o que você pode fazer? Ao invés do sabão da costa, você utiliza o sabão de coco para limpar Exu. Utiliza o sabão de coco para limpar Exu, e depois você tempera ele. E você pode temperar tanto com dendê ou com óleo de coco, que você vai e passa no Exu. Não precisa ser só o dendê. Você pode utilizar o óleo de coco para os Exus ligados ao Oxalá, e ligado ao Oxalá, como o Lalu. Não é você misturar os dois óleos. Uma vez que deu um acé, você pode colocar dendê. Se você bota dendê toda primeira e segunda-feira em seu Exu, quando você for dar o acé, você pode dar o acé e pôr o óleo de coco. E aí sim, depois você vai e tempera ele com o mel, com um punhadinho de sal, e você assim faz com que a energia de Exu vibre da melhor maneira possível. E assim eu tenho certeza que ele vai auxiliar você na sua proteção, e principalmente na prosperidade de seus caminhos. Lembrando, Exu é o início e o fim. Nós precisamos entender essa particularidade de Exu. Ele é o início e ele é o fim. Além do mais, como eu falei para vocês, Exu não gosta de ficar sujo. E nem fedendo, né gente? E você aí, do outro lado do vídeo, dá o acé em Exu? De que forma você dá o acé em Exu? Deixe nos comentários a maneira com que você lida com essa tão importante deidade africana. E para aqueles que querem jogar comigo, me mande um e-mail ou me chame nas redes sociais. Para aquele que não é inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que você esteja sempre recebendo nossos conteúdos. E não deixe de dar o seu like para a gente, que é muito importante. E como eu gosto, eu me despedi de vocês. Vodumpa a unha, Anadeji. Axé! Anadeji. 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 Anadeji.